Presidente Tereza Camilo dos Santos, demais vereadores, público que nos acompanha através das redes sociais, colaboradores, nosso boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre o projeto de lei 47 de 2021. O veto, na realidade, foi de uma emenda que eu realizei dentro desse projeto. Porém, como se fala juridicamente, há várias interpretações referentes a determinadas leis. E quando eu mencionei que estaria explicitamente proibida a aquisição ou a entrada de novas associações durante o período eleitoral, obviamente eu estava me referindo à lei criada pelo meu colega José Serineu. O jurídico do Executivo interpretou que eu estava vedando qualquer tipo de... Porque tem uma frase que diz assim, ó, em qualquer caso fica vedada a qualquer doação no ano de eleições municipais. Porém, esta frase estava se referindo à lei número 47 de 2021. Em função do veto, o que eu vou fazer? Vou fazer uma lei específica para esse projeto número 47 de 2021. Não tem problema nenhum. Eu mantenho o que eu queria que colocasse, fazendo uma lei nova, para proibir especificamente, durante o período eleitoral, que essas sejam incluídas associações novas nesse projeto. Não é que eu sou contra nenhum tipo de associação. Eu sou contra de pessoas se beneficiarem durante o pleito eleitoral para conseguir votos ou comprar votos assim, dessa maneira. Certo? Volto depois dos meus cinco minutos. Obrigada. Retorno aqui para falar um pouquinho sobre o requerimento da vereadora Mirelle. Eu estive especificamente na Igrejinha de Pedra. Quando eu vi as escadas da Igrejinha, que não pode ser patrimônio tombado, que não é competência do município, deveria ser da União, me entristeceu o coração, porque nós só conseguimos mudar uma história preservando-a. E, nesse sentido, nem combina aquele tipo de obra naquela localidade. Então, assim, eu não sei de que maneira fizeram um estudo detalhado a respeito para que fizessem isso. Eu me lembro, me recordo muito bem, a penúltima reforma que foi feita na Igreja demorou muito tempo para a conclusão da obra, porque eles descascaram todinha as paredes para deixá-la original. Então, assim, a maneira da qual foi feita dessa vez, infelizmente, não condiz com aquele patrimônio. Como mudar isso? Ele era o acabamento de pedra original. Então, assim, a Vila Velha, ela conta a nossa história. E Guaíra já perdeu muito. Olha o exemplo das sete quedas. Então, não é viver do passado, mas sim respeitar o passado para valorizar o futuro. Obrigada.